Música Alô Maral, tudo belezinha? Na próxima sexta-feira estarei aí agitando a cidade de Maral com a minha banda, Paulo Brito e Banda, lá no Dublin fazendo uma festa maravilhosa da minha amiga Sabrina Skarby que completa 100 mil inscritos no canal do YouTube É mole? Vamos fazer uma festa maravilhosa, músicas românticas com o maestro Miguel Beckenkamp então você já sabe, você é convidado em Maral nesta sexta-feira estaremos lá com a minha banda com muita música legal pra vocês, românticas, Beatles, Elton John, B.G.s tem música gaúcha, tem música do Nordeste também a música que você quiser, pode pedir Lulo Santos, enfim, a música que você quiser a gente vai agitar a cidade de Maral sexta-feira, feito! Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo gente, vim aqui começar um vlogzinho muito especial muito especial mesmo, é o vlog dos 100k, a festa dos 100k hoje então é sexta-feira, dia 2 de junho de 2017 amanheceu uma sexta-feira chuvosa, fria olha, agora são 7h30 da manhã, ainda tá chuviscando um pouco então tá muito frio é que vocês não vão conseguir ver bem lá em cima do topinho nas montanhas porque tem muita acirração ainda mas gente, estou saindo agora de manhã inclusive já tô atrasada pra fazer cabelo, fazer maquiagem, fazer unha já tirei os anéis já tirei todos os anéis de ouro porque hoje não é dia de ouro hoje é dia de prata de coisas diferentes olha, coloquei uns anéis que eu tinha e sim, botei o anel do Darth Vader porque sim, teremos o anel do Darth Vader nessa noite porque não, né? também deixei separadinho aqui pra usar a pulseira que eu ganhei da minha leitora lá dos Estados Unidos ganhei várias coisas da Guess dela né, ela me mandou lá da Filadélfia e essa pulseira aqui então por ter sido um presente deu uma leitora então vai tá aí na noite comigo porque eu ia usar o tênis que eu ganhei da Glace que é uma outra leitora, né? que eu vou ter duas trocas de looks só que aí eu decidi usar um outro comprei um outro preto lindo não, eu disse não então eu vou usar a pulseira que a leitora me deu pra representar todas as outras leitoras que não vão poder vir, né? tem várias leitoras gente que tá vindo de Porto Alegre tão vindo de vários lugares assim da redondeza, sabe? achei muito bacana porque elas mesmas entraram em contato comigo perguntaram o nome do hotel aqui eu falei, só tem hotel xxx, né? e elas se viraram com tudo então assim, essas são nossa, não tenho nem palavras, gente então vamos lá vou fazer a unha, tá? depois vou fazer o cabelo na sequência já vou fazer maquiagem vou ficar maquiada eu sei que é muito cedo pra fazer essas coisas mas hoje realmente o dia vai ser muito corrido e eu não posso ficar aqui me molengueando, né? então, bora lá, gente bora passar esse dia junto ah, só uma coisinha esse aqui não é o vlog oficial da festa, tá, gente? o vlog, olha olha, olha a gata no bar chinela chinela enfim o vídeo oficial vai ser gravado, gente pela ER Filmes, tá? então assim, vai demorar um pouquinho ainda até eles produzirem tudo fazerem a captura de todas as imagens e selecionar todas as imagens, né? e aí sim, depois eu vou ter mas só pra vocês matarem a curiosidade, né? vamos fazer um vlogzinho quase em tempo real né, Mi? diz um goi, então hum? vamos pra festa? bora? hashtag sem cada sabre uhul! vamos lá, gente gente, ainda me perguntam por que que eu gosto de vir no hotel senhor, olha só música ao vivo, ó diga uma coisa é a maquiadora e a minha cantora, ó esse momento dos cílios é muito tá quase, gente, tá quase falta pouco eu escolhi fazer um esfumadão porque hoje é noite de rock'n'roll uhul! palmas, viva olha que a gente já está pronta maquiada com o cabelo feito tudo gente e eu vim correndo do salão vim aqui pra Dublin's, né? onde vai ser a festa vai ser daqui um pouco, aliás e eu vim fazer o que? ajeitar as coisas olha o meu look fashion, gata maravilhosa só que não, né? e aí, gente, ó terminei de montar é... bom eu vou mostrar tudo com detalhes pra você bom, gente aqui eu quis fazer uma árvore da da glicose, né? muitas rosas lá no fundo né? dei as as arvorezinhas de jujuba tudo foi feito artesanalmente e aqui é um campinho, ó, né? tá meio escuro não dá pra vocês verem bem mas é pirulito é... tudo personalizado, né? com a minha logo do Ando e 100K mesma coisa das balas vocês vão ver bastante tem três é... designer, né? design o preto, vermelho e o branco e dei muitas plumas todas elas lindas e maravilhosas da cantina Roma eventos né? aliás, toda a decoração as flores também eu não sei o nome dessas flores mas, gente lindas elas vieram nas caixas assim, foi tudo eu que montei, tá, gente? aqui o Sabre 100K que foi... que um caiu no caso que foi feito pela minha amiga Miki que manja muito dos Paranauê as trufinhas que eu falei pra vocês que eu ia colocar olha, dentro do papel de florzinha, gente olha que lindo que ficou e as trufas são da Choke Chocolate que é nossa, maravilhoso quem já comeu chocolate da Choke sabe maquiagem aí aqui nós temos a mesa principal muitas flores as bandejas de prata também que são da cantina Roma eventos decoração toda deles inclusive a mesa eles trouxeram pra mim ali, gente foi um bloco que a gente tentou fazer eu e o Igor não damos certo mas tá valendo tá valendo aqui vai ficar uma mesinha então um com coisas mas depois eu mostro bonitinho aqui uma decoração aqui tem uma mesa com espirito que eu ainda não sei o que eu vou fazer e aqui, gente vai ter um livro ah, depois eu mostro pra vocês, tá ó mas o lugar tá assim depois eu vou no banheiro vou mostrar o kitzinho que eu montei no banheiro aqui o bar tá todo rosa, né olha só tá todo rosa taças eu trouxe de casa tudo eu trouxe, né pra não tá aí pra ficar o ambiente legal pra receber as pessoas agora eu vou descer lá embaixo e vou mostrar o banner pra vocês gente eu acho que assim ó uma das coisas que mais me conquistou sério mesmo foi que eu falei pra Carla né falei pro Jonathan também vem cá Jonathan diz um oi tudo bom que é um dos responsáveis também pela criativando e daí eu falei assim eu queria algo pra minha festa que depois pudesse ficar uma recordação assim mas eu não queria apenas um álbum de fotos eu queria algo diferente e aí foi que nós pensando junto a gente chegou né a ideia de fazer então uma agenda entre aspas onde teria várias fotos minhas assim fotos que eu fosse de minha escolha que eu gostasse e do outro lado de uma página em branco que daí assim a pessoa vai sentar naquela mesinha que vocês viram lá que eu já ajeitei tudo bonitinho com as canetas e aí ela vai escrever mas ela não vai escrever apenas uma mensagem ou apenas um parabéns aí ela vai escrever o que? uma história ó eu vou ler pra vocês bem rapidinho ó hoje é um dia especial é um dia de aproveitar brindar e compartilhar e por isso esse livro será muito importante para nós esse não é um livro normal e não é um livro sobre mim minha carreira ou minha trajetória esse é um livro sobre nós aqui vamos compartilhar histórias incríveis e inesquecíveis entre eu e você pois afinal tudo que não for compartilhado acaba por morrer então vamos começar compartilhando algo? eu começo daí aqui eu falei um pouquinho bem resumidamente agradecer aos pais os avós falei o negocinho do youtube e aqui então eu finalizo é uma grande realização para mim poder dividir com você mais essa conquista e esta noite sinta-se especial e abraçado por mim muito obrigada por estar aqui mas do mesmo jeito que com o meu trabalho como youtuber blogueiro e digital influencer realmente é compartilhar chegou a hora de você compartilhar algo comigo aí eu falo que pode ser uma história mas enfim pegue a caneta escolha uma folha em branco e deixe a criatividade tomar conta de você compartilhe alguma história comigo e tenha certeza que esse livro ficará guardado com muito carinho para sempre então essa foi a ideia se baseando já no termo youtuber que é compartilhamentos plataforma de compartilhamentos de vídeo então a gente fez uma agenda aí para o pessoal compartilhar comigo uma história sei lá espero que eu não tenha muito podres espero que isso não se torne um arquivo confidencial o que é bem possível levando em consideração os amigos que eu tenho mas enfim gente é isso aí depois a hora que tiver tudo montado melhorzinho tudo em ordem o pessoal ainda está instalando o som o pessoal aqui da online diz um oi aí galera oi é tudo conseguindo a online que também é parceira aí no evento então acho que a aula vai ficar show de bola então depois eu mostro tudo direitinho para vocês já nos três quem que quer ver teu cofre é que mecânico você não está mostrando o cofrinho não é mecânico né não é mecânico bom aí aqui a gente tem uma mesa linda maravilhosa da cantina Roma eventos e aqui os guris da Lifeboot estão botando o que? um espelho olha gente é o look fashion da noite vai ser esse? só que não e aí será que ele é mágico mesmo? mágico sim que será que esse é que será que esse espelho faz gente alguém de vocês aí tem algum palpite? gente eu acho que não estava não estava gravando antes pessoal acabei de voltar aqui na Dublis então já estou arrumada ó já temos aqui atrás a nossa fotógrafa que vai fazer a cobertura do evento que é a Thais vou deixar todos os links né fanpage e tudo para vocês também conhecerem o trabalho dela ó magnífico gente sério a Cris fez uma sessão de fotos com ela e vocês acompanham a Cris também no Insta e tal vocês viram que é fantástico o trabalho então assim ó gente é estamos quase terminando aqui de montar tudo depois a hora que terminar tudinho eu vou dar uma passada antes dos convidados chegar mas está muito legal a gente está assim ó simples é simples também não está tão tão simples né está bonita está bonito para ter sido feito assim tudo pensado em menos de 15 dias ficou nota 10 mas é colaboração de todo mundo né depois eu vou deixar aí todos os patrocinadores todos os apoiadores né que estão ajudando aí no evento porque se não fosse todo mundo se ajudar nada disso seria possível né então é por isso que eu sou muito agradecida a todo mundo que colaborou e é isso aí gente agora ó já estou com o meu traje de entre aspas galas rock né trouxe salto alto por enquanto eu vou até terminar de ajeitar tudinho ali eu vou ficar com o chinelo mas eu já vou botar salto para nós começar a fazer as fotos e depois mais eu mostro mais um pouco para vocês antes do pessoal começar a chegar tá bom beijos até depois e aí e aí Música A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 MÚSICA